Olá, senhor bem-vindos. Eu sou o Aker e essa série é o Twin of Savior. Acabamos de resgatar uma menininha. Agora vamos ali. Tragar a missão. Uma coisa que eu estou começando a reparar aqui. Que aparentemente. Todos esses monstros aqui. Eles são... Na verdade. Holy crap. Que isso? Não sei o que ele está fazendo. Mas parece legal. Aparentemente todos os monstros de Twin of Savior. Não são... Class level up. Não são agressivos. Pelo menos é... É o que me aparenta. Infelizmente eu não posso usar. Isso é ruim. Ok. Eu preciso falar aqui em cima. Com o minerador. Talvez. Alchemist Master. Ok. Você é a mulher que eu acabei de salvar. Certo? I'm rid of the wagons. Perfeito. Tem enhancement. Encryptive increased power. Como que eu faço isso? Aqui na Avion. Ah. Não vi como eu faço isso. Mas existe alguma maneira de fazer isso. Que que é isso? Alchemist Master. Aqui. Status of God. Tem que falar... Eu tenho que vir aqui na verdade. Devear os vulvas e o herde. Ah, ok. Consegui falar. Vamos pro vagão. Coloquei fogo na ponte. Não me parece uma coisa muito inteligente se fazer. Eu explodi os vagões em cima da ponte madeira. E não aconteceu nada na ponte madeira. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Eu tenho 2 minutos e 20. Pra que? Pra que? Ops. Ok. Causar dano nesses malditos. Ah, eu tenho que segurar aqui por 2 minutos e 20. É isso. Gostaria de curar apenas a mim. Seria extraordinário se eu conseguisse fazer isso. Perfeito. Aparentemente o meu personagem não é um cara muito bom em levar dano. Menos 1. 2. Oh, malditos. Holy crap. Agora tem arqueiros. Ah, ah! Uh! Ah! 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 Não estou conseguindo me curar Isso é ruim Vou utilizar minha última poção Antes que eu morra, mais 30 segundos Ok Agora que eu não tivesse que Derrotar todos esses monstros nesse tempo Venho aqui Ok Consegui me curar É muito dano Simplesmente não dá Ficou muito monstro pra mim Acho que é um jeito simples de fazer isso E aí Só isso Vou correr deles por 2 minutos Olha a pena Olá lá Não consigo passar aqui Wood crystal Eu sinceramente não sei o que é minha stamina ainda Alguns monstros aqui O que temos ali no canto Ah, eu tenho que subir Aqui Ok, vamos subir E você? How are you? Vou entrar aqui Perfeito Cadê o load? Tela de load Por favor Let's go Tenho que falar com você Hey Obrigado Me dê isso aí Eu ganhei alguma coisa Deixa eu olhar Aparentemente eu tenho que evoluir um pouquinho Aqui Isso aqui requer o que? 15 de nível de classe Basic warp scroll Perfeito Tenho 25 esp card Perfeito Eu acho que Eu vou ter que colocar um pouco de strength aqui Porque a coisa tá ficando feia Ah, SPR eu não preciso Com Talvez seria interessante 10 de com Ok É o que eu preciso Perfeito Hello there Vaidutas Perfeito A coisa que eu quero fazer ainda É utilizar um exp card Perfeito Simplesmente me adiciona 500 de experiência E 385 de experiência de classe Definitivamente eu deveria ter utilizado isso aqui tudo Ok Level 11 Eu aprovo Level 12 Eu aprovo Ahm Quero ir no F1 aqui Me lembro o que DISTRZA faz Revejo critical rate Accuracy STR Physical attack Critical attack Massimo carry rate Massimo carry rate Critical resistance HP recovery HP Ok Vamos dar uma olhada Em como Nosso personagem vai ficar com essa distribuição Depois a gente vê se vale a pena Continuar mais ou menos com Essa estratégia ou não Ahm Acho que eu consigo descer por aqui Holy crap Eu caí Eu tinha que ter falado com alguém aqui Alguém eu tenho que falar aqui Deveria ter um NPC aqui Se ele não está aqui é porque ele está ou no andar de baixo Ou em andares de cima Deve ser um pouco mais Por aqui eu acho que não tem lugar para ir Sério Ok Tududu Vamos vindo aqui Expcar Expcar deve ser vendido Caro Outro Humm Coisa mudou Muito Tão dando muito mais dano Agora Coloca esse morcego Que deve 18 Ok Ahm Crystal mine Um F Humm Não entendo o que ele quer que eu faça Purifier Fixed central Purifier Activate the passage Purifier Bom Existe Uma Uma Deve estar correndo Ok Aconteceu um update Aqui Maldito Sai daqui Obrigado Mais um level up Eu gosto dessa Ideia de combater Vários monstros Only crap Toma Maldito Morra A diferença De status É muito grande Só de eu ter adicionado Status Eu estou Aguentando Muito mais Ficar na batalha Não é uma boa ideia Segurar pontos Aqui então Galera Os pontos fazem Muita diferença Morram 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 Ok Perfeito Obrigado Perfeito Ah Finalmente Monstros Que são agressivos Na verdade Que são agressivos Monstros agressivos Legal I like it Humm Vamos aqui Primeiro Vou ativar isso aqui Morram Morram Concego Maldito Morreu Ok Tenho que observar Estou observando O que vai acontecer Nada Aparentemente É tratamento Finalmente Consegui abrir a válvula Perfeito E aí E agora Acho que eu não consigo mexer aqui mais Ou para onde eu tenho que ir Voltar Ok Fazer todo o nosso caminho de volta Let's go Let's go Acho que essa é a minha stamina Ah Sim Ah Porque senão eu poderia correr dos monstros Eternamente Faz muito sentido Ter uma quantidade máxima de stamina Então Ah Eu não vou Ah Tenho que abrir esse purificador aqui Ok Eu não tinha feito isso Perfeito E agora Eu tenho tudo o que é E agora Você Tentar matar esse maldito Não sei se isso aqui Não me parece mais uma boa ideia Não sei se isso aqui não me parece mais uma boa ideia Meu Deus Quanto monstro Ah Preciso me curar novamente Ok De novo E aí Consegui Voltar lá Mas não é que eu consegui O cara deixou O monstro que eu tinha que matar Bem ruim de vida E aí sim Eu consegui Matá-lo Vou tentar isso aqui Yay I approve it Eu tenho que mexer aqui É isso Não faz muito sentido Eu tenho que mexer aqui Aqui na frente Ok Let's go Eu tenho que matar você Morra maldito Não sei se eu consegui não acertar o cara Que eu preciso Vamos lá de novo Morre Ok Praticamente isso não está fazendo nada de diferença na minha vida Um pouquinho de cura vai bem Sempre Holy crap Como aquele arqueiro causou dano agora Vamos aqui novamente Vou falar aqui Eu não consigo Onde eu tenho que ir agora Ahn Uhum Uhum Isso é algum item que eu tenho que utilizar aqui Realmente não What Um passo Ah, tudo bem Eu tinha que clicar aqui Simplesmente isso Ok E agora eu tenho que o que Sai daqui Talvez Não tem mais nada de interessante por aqui né Deixa eu continuar em frente então Uhum Será que é simplesmente isso As partes iniciais Minha meio grande aqui Ok Tem um chest aqui Gems Blue gems Morra maldito Meu Deus Que os monstros duros Tu turu tu Que os monstros duros Que os monstros duros Quem é você Level 17 Level 17 Stone orca Hello O tipo de arma que eu estou usando Eu tenho vantagem sobre Stone orcas É isso Ah, eu uso Gosto da ideia Gosto da ideia Vem cá Stone orca Ok Ok E por aqui Eu vou destruir Todos de uma vez Morra Morra E aí Hang of alguma coisa A vez de ganhar um item É Aparentemente A ideia de ficar matando monstros Também Não é ruim Yeah Baby Morreu Ah Hum 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 Uma olhada aqui Eu tinha pegado algum item Que era bem interessante Você Ainda não posso usar Ok Hum Completei isso Completei isso Tenho que entregar Essa quest Aparentemente Eu adoraria Ah Ainda falta Esse lugar aqui Para purificar Perfeito Let's go Dead Você Ainda não me enxer Você E aí ern survives Eu vou Hello Monstrum Hello Bots Vamos seguir o caminho aqui Caminho da vitória 2Fs Dois Fs. Eu tenho aqui ali? Segundo andar? First floor. Use mine compass. Vou utilizar. Ok. Mais uma missão completada. Ativar isso aqui. Fixar isso aqui. Eu ainda não fiz. Ah, está aqui embaixo. What? Oh, não! Mais um monstro. Eu vou fazer uma pequena pausa e voltarei no próximo vídeo para destruir o Spectre Monarch. Muito obrigado por me assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau!